Uma boa noite a todos, nós estamos aqui iniciando mais um programa Rezando com Você, hoje num formato um pouco diferente, para que nós possamos ir melhorando a nossa transmissão, embora ainda com os custos muito baixos. Por isso o convite a você que colabora, você que ajuda, você que acredita no nosso trabalho, aquilo que nós fazemos com muito amor de todo o coração, através da partilha da palavra, através desses momentos de oração também que são transmitidos aqui através do meu canal do YouTube, Marcelo Sou Carmelo, que você possa também dar um pouquinho de si, que você possa pensar um pouco o que você pode fazer nesse tempo da quaresma, para que nós possamos continuar evangelizando, para que nós possamos continuar indo à casa das pessoas, para que nós possamos melhorar o nosso sinal, melhorar a nossa transmissão, e assim continuar rezando todos os dias, todas as noites, mas com a sua ajuda, com o seu empenho. E é assim que nós queremos rezar o Santo Terço, rezar os nossos momentos de devoção, as novenas, rezar para que o mundo seja melhor aqui, sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Esperança, essa imagem que sempre nos acompanha nos nossos momentos de oração. Como nós não atingimos o valor necessário para que pudéssemos fazer uma transmissão ao vivo, nós estamos fazendo esta gravação e vamos rezar. Duas dezenas do Terço, por todas as pessoas que têm no seu coração as suas intenções, aquelas que enviaram a sua intenção ao longo do dia, você que vai rezar e vai deixar também o seu pedido de oração no comentário deste vídeo do YouTube. Pode escrever aí no comentário aquilo que você quer rezar, e estas Ave Marias rezadas aqui também são para você, tá bom? Uma dezena do Terço e logo em seguida nós vamos também dar a bênção da nossa casa, pedir a bênção sobre a nossa casa, sobre a intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Você pode continuar mandando a sua mensagem, pode mandar a sua intenção, aquilo que está no seu coração neste dia, nesta noite, o que você viveu ao longo deste dia e assim nós queremos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Vamos pedir a Deus a bênção sobre as nossas casas, sobre a sua casa, você que reza conosco nesta noite, você que acredita no nosso trabalho, você que investe também no nosso trabalho de evangelização, você que economiza um pouquinho para poder contribuir conosco, muito obrigado. E aí eu convido você a mandar o seu número, ou salvar também o meu número aí no seu celular e me mande uma mensagem para o WhatsApp, dizendo, olha, eu também quero evangelizar, eu também quero contribuir com a evangelização. Então mande uma mensagem para este número, 51 98233 2381 e quero falar com muito carinho com você, eu mesmo vou enviar todos os dias as mensagens para você do evangelho e também, se Deus quiser, do terço que nós vamos rezar todos os dias, graças à ajuda, à contribuição de cada um de vocês. A bênção da casa. Ó Deus, abençoai e protegei os moradores desta casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus trabalhos a bênção. E assim queremos que esta bênção invada o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você ter rezado comigo, obrigado por você evangelizar conosco, porque juntos evangelizamos mais.